Queridos, eu gosto da Bíblia porque quando eu olho para ela, eu vejo que a Bíblia não isenta a fraqueza de ninguém. Quando eu olho para a Bíblia, eu observo que ela faz questão de mencionar as fragilidades, a vulnerabilidade de algumas situações. Nós vemos dentro do capítulo 30 um cenário, mas antes que chegue aqui, nós vemos um capítulo anterior que é o capítulo de número 29. Dentro do capítulo de número 29, Davi está com seus 600 homens de guerra. Eles estão pleiteando uma guerra fora com os filisteus. Eles estão na reta guarda e o objetivo de Davi ali é ajudar, é somar aquele povo em guerra. Só que dentro dos príncipes dos filisteus, eles vão olhar para Davi e seu exército. E dentro dele vai se apoderar um temor porque ele conhece quem é Davi. Ele sabe que Davi não é vencedor porque ele tem força nas mãos ou através das armas. Ele sabe que Davi tem um Deus que rege a sua história. Então agora o príncipe dos filisteus vai sugerir para que Davi volte para a cidade deles. Para que eles não acompanhem nesta empreitada e nesta guerra. Então pela manhã, Davi vai sair, mas antes de Davi sair com seus homens de guerra. Aqueles homens que estavam ali faz questão de lembrar quem é Davi. Então eles vão lembrar de um cântico entoado por mulheres hebreias, misturadas, mescladas. E eles vão dizer, Saúl matou milhares, mas Davi matou dez milhares. Davi vai sair de uma zona a qual era de conforto para ele. Massageado pelo ego dos inimigos. Massageado pelo ego de outro povo. E Davi vai chegar, vai caminhar por um espaço de três dias. É três dias de estrada. E quando eu estava lendo essa palavra, o Espírito Santo de Deus ministrou algumas coisas em meu coração. Imagina você aqueles homens voltando cansado. De um dia de sol, de noites mal dormidas. E agora eles vão chegar em sua cidade. Cidade de Ziclague designada a sacerdotes, a reis. Eles vão chegar na sua terra. Só que agora quando eles chegam a longe, a longe. Eles começam a ver a fumaça subindo. Porque existe irmãos, fragilidades minha e sua. Que o inimigo vai aproveitar a oportunidade. Perceba. Davi se empenha para lutar e guerrear pela cidade vizinha. Só que agora a guerra chega dentro de casa. Só que quando eles estão se aproximando. Eles estão observando vestígio de fumaça por todos os lugares. Eles estão entendendo que alguma coisa está errada. E quando eles chegam dentro da sua cidade, eles percebem. Onde estão as nossas mulheres? Onde estão os nossos filhos? Onde estão os idosos? A cidade de Ziclague foi saqueada pelos amalequitas. A cidade de Ziclague foi destruída. E quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo de Deus dizia algo forte ao meu coração. Quantas vezes eu e você empenhamos força para guerrear por alguém. Só que agora a vulnerabilidade está dentro de casa. E o que fazer quando não tem o que fazer? E o que fazer quando tudo já foi queimado a fogo? Aqueles amigos que eram tão próximos já não estão mais lá. E agora o que fazer quando você vende o soar de uma outra guerra? E chega na porta de casa, já tem uma outra guerra para guerrear. Só que quando eu estava lendo isso, o amigo Espírito gritou no meu peito. Dizendo, Sida, é no momento das sensibilidades, da fraqueza, da perda. Que eu ainda mostro quem é que está contigo dentro da guerra. É no momento das debilidades. É no momento que você olha para um lado e para o outro e diz. E agora, o que vai ser de mim, da cidade mão? Os estudiosos dizem que agora, aqueles homens gritavam. Aqueles homens rasgavam as roupas. Porque eles estavam desesperados. Eles estavam sufocados pela situação. Só que agora eles vão olhar para todo aquele cenário. E vão começar a culpar Davi. Porque a fragilidade de Davi ficou exposta para alguém. Alguém percebe que foi por um erro de percurso de Davi. Que a cidade foi saqueada. Imagina, Davi se empenha para guerrear a guerra com os filhos de Deus. Mas não deixa ninguém armado dentro de casa. Davi sai armado fortemente até os dentes. Para socorrer os filhos teus. Mas deixa dentro de casa. Mulheres que são fracas. Que não tem habilidade com a espada. Deixam idosos e deixam crianças. O estado de vulnerabilidade. Era um cenário propício para o inimigo entrar. Mas eu quero liberar uma palavra para alguém. O inimigo até levou. O inimigo até queimou a cidade. Parece que tudo acabou. Mas existe uma haja de Deus. Sendeita. Existe uma haja de Deus sendo liberada aqui nesta momento. Em dois cenários da vida de Davi. Davi vai pedir ao sacerdote. A estola sacerdotal. A estola sacerdotal. Porque, irmãos. Aqueles homens que estavam de pé em guerra. Aqueles homens que estavam agora aliados com Davi. Aqueles 600 homens. Que um dia, pastores, amigos. Davi foi dentro de uma caverna resgatar. Porque era povo que não tinha credibilidade. Enquanto Davi teve braço para socorrer alguém. Ele era bom. Mas agora, por conta de uma fragilidade. Tem alguém querendo apedrejar. Foi um erro. E onde estão os 600 aliados? Estão com a mão ocupada em pedra para destruir alguém. Era a minha oração. Estão ocupando as mãos não para socorrer. Mas estão pegando pedra para dizer. Você é o culpado. É muito fácil, irmão. Agora, esquecer, como foi dito aqui. Algumas pessoas que Deus levanta para ser ponte para nós. Quando a gente chega no lugar devido. Esquece quem foi Davi. E agora, por conta de uma situação. Tem alguém querendo apedrejá-lo. Deixa eu abaixar isso aqui. Tem alguém querendo matá-lo. Mas fica tranquilo. O Davi entende. A intimidade conta e consegue. Fica tranquilo. O Davi não foi vocacionado por homens. Davi não é grande porque ele tem 600 homens. Davi não é grande porque tem aliados. Ele é grande porque tem o poderoso. O homem potente. Aquele que faz. Aquele que quebra. O arco e corta a lança. E nós vamos identificar agora dentro do capítulo de número 30. Aqueles homens estão gritando. Davi está chorando. Porque não é só a casa de alguém que foi atacada. A dele também foi. Só que agora em uma situação em que não tem o que fazer. O que que Davi faz? Ele pede a estola sacerdotal. Irmão. Davi é rei. Irmão. Davi é adorador. Irmão. Davi é alguém que sabe muito bem adorar com a harpa. Só que existem momentos que situações precisam ser feitas. Parece que eu me lembro de Josafá. Josafá no capítulo de número 18 de segundo crônicas. Ele havia entrado numa guerra. Junto com Acabe. Só que quando chega no capítulo de número 20. Ele está trazendo o peso daquele passado. E ele está olhando dizendo. Se com uma nação eu quase morri. Imagina com três nações querendo vir me devorar. Então a ação de Josafá. Não vai ser uma ação comum. Porque ele entende. Eu preciso buscar. Capítulo 20 verso de número 3. E orou Josafá o Senhor. Capítulo 20 verso 3. E orou Josafá o Senhor. Ponto e vírgula. Deus respondeu não. Então o que que ele está fazendo? Vamos subir o nível. Se eu orei. E ele não respondeu. Judá. Está pregoado Jesus. São três ações de Josafá. Que vai fazer o trono de Deus. Se movimentar para a vida de alguém. A primeira não tem resposta. A segunda também não tem resposta. Então o que que ele faz? Ele entra no pátio 9 e diz. Desce para a guerra Deus. E todos o Judá. Entraram no templo e pediam socorro. A oração das seis da manhã. Socorre Deus. A oração das sete da manhã. Era socorre Deus. A oração das oito. Socorre Deus. Tinha todo mundo problema. Mas tinha alguém que estava no mesmo propósito dizendo. Hoje aqui ninguém ora por ninguém. Hoje é pedido de socorro. É pior. É. E eu quero liberar uma palavra aqui. Tem socorro de Deus vindo para alguém. Irmão. Tem o Josafá que traz ações. São três ações. E no meio da congregação. Oh irmão. Ah parece que eu vejo isso aqui. Está todo mundo olhando porque no tempo em questão. Tem profeta. Tem rei. Tem sacerdote. E dentro do costume. Todo mundo sabe que Deus usa profeta. Profeta entrega mensagem. Deus usava duas maneiras de falar com o povo. Pergunte qual. Me pergunte qual. Duas maneiras. A primeira. Deus usava profetas para falar. Quando Deus não achava um profeta. Ele usava um colar do sacerdote chamado Rintumim. Esse colar chamado Rintumim ele acendia. Porque era resposta. Era sinal de que Deus queria falar com alguém. Só que irmão. Dentro da congregação tem rei. Tem profeta. Tem sacerdote. Aí está todo mundo olhando para o profeta e dizendo. Não franziu a testa ainda. Nós estamos orando o dia todo e não tem resposta. Nós estamos clamando desde manhã. Não teve retorno. Só que está todo mundo dentro da congregação. Olhando para os lados. No meio da congregação. Eles não querem lembrar de quem está fora. Porque quem está fora ele é vivo. Quem está fora é quem é aquele que está no pátio ou no átrio. Aí vem o Senhor verso de número 14. Então Deus. Sopra o Espírito. Porque do lado de dentro ele não encontrou ninguém disponível. Aí ele foi do lado de fora. E quando ele chega do lado de fora. Ele vai pegar quem? Profeta? Não. Ele pega sacerdote? Também não. Ele pega Josiel. Quem é Josiel? É um menino. Porque não tem experiência na profecia. É um menino porque nunca entrega o recado. Mas agora o menino está chegando no meio da congregação e dizendo. Ouve. Ouve Judá. Ouve Judá. Ouve Judá. Ouve Judá. Ouve Judá. Ouve Judá. Todo Judá vai ter que se calar para ouvir a mensagem do menino. Todo Judá vai ter que recuar para ouvir a mensagem do menino. Por quê? Porque Josafá entende. Eu sou rei, mas ele fala com quem quer. Eu estou no poder, mas ele não falou comigo. Eu busquei. Eu jejuei. Eu busquei a resposta, mas ele não me deu. E ele foi buscar o menino do lado de fora. O que é que eu quero dizer com isso? Davi. Você está na mesma condição. Davi está correndo risco de morte. Está todo mundo com a pedra. Aqueles que ele tirou de dentro de uma caverna. Eles eram considerados como igreja. Indivinados. A sociedade não quis, mas Davi restaurou. Era a minha oreca. A sociedade não quis, mas Davi foi lá com uma palavra. Ao invés de ter a mão na pedra, Davi estava trazendo consolo. Davi estava ali dizendo. Quando Deus me honra, rapaz. Tu vai subir comigo. Só que existem níveis espirituais que o céu prepara para mim e para a tua vida. E que a gente não entende que quem quer perder, quem quer ganhar em cima tem que perder embaixo, irmão. E esse negócio de perder aqui é tão difícil. Mas é só com as pedras que a gente consegue entender o nível espiritual. Perceba. Perceba. Josafá, ele está no nível. Ele entende que precisa intensificar. Davi está no nível. Só que ele olha e diz, peraí. Tu és sacerdote. Ele pede a estola, pastora Edna. Para o próprio sacerdote. É o próprio sacerdote. Me empresta a estola. Porque a estola era o momento em que Deus respondia, povo, ou sim ou não. Irmão, é um sacerdote que podia muito bem olhar e dizer, peraí. Eu tenho esse papel. Eu vou entrar em pedido com Deus. O que adianta ter nome, ter cargo? Do que adianta ser sacerdote e não exercer, irmão? Do que adianta ser profeta e engolir o rolo? Do que adianta ser levita e dizer, quando o tom tiver bom, eu canto. É no momento da guerra que se apresenta. Quem foi chamado aí? Quem foi chamado por o céu? Não está preocupado com o espaço ou com o ambiente. É no espaço de dor. É no espaço de guerra. Está todo mundo chorando e Davi não é diferente. Ele está chorando também, porque isso é humano. E Deus entende, irmão. Deus entende quando o homem chora, quando o homem para por alguns minutos. A pastora, você está dizendo heresia? Não. Neemias, capítulo de número 1, vai dizer que Hanun chega para dar uma mensagem a Neemias. E quando ele chega, ele dizem, a cidade foi queimada a fome. As portas estão destruídas. Foram queimadas. Não tem mais nada lá. Então Neemias vai sentar, lamentar e chorar. Diga, sentar. Lamentar. E chorar. Deus até respeita. O problema é acomodar lá. Neemias senta, lamenta e chora. Mas ele entende. Se eu ficar neste lamento pelo resto da vida, não haverá livramento. Se eu ficar neste lamento pelo resto da vida, não haverá solução. Então ele chora, lamenta, ele senta, mas ele se levanta e apregou ao jejum. Você percebe que as ações vão mudando o cenário, gente? Que Deus vai trabalhando. Deus só trabalha quando a igreja reage. Deus só trabalha quando alguém desperta. É por isso que Deus olha para uma Ana. Aí diz, Ana, para que você avance. Porque eu sei quem é você. Deixa eu liberar algo aqui para alguém. Deus sabe quem é você ontem. Ele sabe quem é você hoje. E Ele também sabe quem é você amanhã. E tem coisas dentro de nós que Ele precisa extrair. Só que nós, como homens e mulheres que somos, temos a tendência de ficar acomodados. Então o que é que Deus faz? Ele coloca a gente para despertar. Penina não foi o diabo que mandou. Foi Deus despertando Ana. Dizendo, vai mulher. A mulher de oração precisa se levantar aí. Atos, capítulo de número 8. A igreja da cidade. A igreja está recuando porque tem um Saulo que consentiu a morte de um Estevão. Tem uma igreja que está com promessa, mas está parada. Do capítulo 1 de Atos até o capítulo de número 7. Já se passaram 10 anos. E tem uma igreja que tem promessa parada no mesmo lugar. Qual era a promessa? Vocês vão pregar como testemunhas. Tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Só que tem uma igreja acomodada aí em Jerusalém. Só que tem uma igreja parada no mesmo lugar. Então o que é que Deus está fazendo? Deus está levantando o Saulo dizendo entra dentro das casas a rata e a mulher pelos cabelos. Mas levanta o povo que tem promessa. Desperta a igreja. O que é que Deus está dizendo dentro do capítulo de número 30? São 600 homens equipados para uma briga. Para uma luta. Para uma guerra. Só que dentro do que tanja o espiritual. Eles estão totalmente fora. Deus pega um Davi. Para mostrar para quem é sacerdote. Eu posso entrar na presença dele. Em tempo de guerra. Em tempo de perda. E em tempo de luta. E ele prova através de uma ação. Ele coloca a estola. E ele vai falar com Deus. E você que conhece o texto. A pergunta de Davi é. Senhor. Se nós formos atrás. Dos amalequitas. Será que ainda vamos conseguir recuperar? E a ordem de Deus é. Vai. A ordem de Deus é. Aí talvez alguém está aqui. Chegou aqui nessa manhã de hoje. Dizendo. Mas pastor. O propósito não é cura. Sim. O propósito é. Deus faz como quer. Do jeito que quer. Da hora que quer. Da maneira que quer. E às vezes tem situações. Que o céu permite. Para que o nível espiritual de alguém se eleve. Perceba que é na guerra. Perceba que é na dor. Perceba que é na perda. Que Deus usa como ferramenta de trabalho. Para moldar as nossas vidas. Davi perde. Os homens perdem. Só que Davi se levanta. Porque ele tem a resposta do céu. E quando Davi vai em caminho. E em direção. Aquilo que Deus havia proposto no seu coração. No meio do caminho. Eles vão encontrar alguém que foi largado. No meio do caminho. Teve uma amalequita que também deixou. Deixou um sinal de Deus ali. Então eles chegam diante daquele homem. Perguntam de onde ele vem. Porque Davi ele foi preparado em oração. Alguém entende que o pilar do crente. Para vencer a oração. Ele foi armado. Equipado em oração. Davi não está aqui pedindo. Para os homens direcioná-lo. É Davi quem direciona. Mas pastora. Davi também não tem perda. Davi também não está sentindo dor. Tá. Só que ele me ensina. Que mesmo com medo. Eu preciso me levantar. E fazer aquilo que Deus propôs. Davi me ensina que mesmo quando tudo está queimado. Tudo está perdido. Não tem mais saída. Quando eu falo com ele. E ele me responde. O meu posicionamento não é mais de chorar. Mas é de me levantar como guerreiro. Para uma guerra. Eles vão. E quando eles chegam diante daquele homem. Ah irmão. Estratégia. Deus coloca a pessoa certa no meio do teu caminho. Alguns pouco tempo atrás. Queriam acabar com o propósito. Alguns há um tempo atrás. Queriam acabar com o ministério. Sabe aquela meia dúzia de pessoas que falam mal. Não fazem. Mas também reclamam de quem faz. Davi precisava saber quem é que realmente estava com ele. São seiscentos homens. Entre aspas. Regenerados. Mas são seiscentos homens que agora quer apedrejá-lo. E Davi precisa saber quem é quem na guerra. Quer uma saída do céu. Saiba quem é a pessoa que está do teu lado. Peça o céu de sermento. Tem muita gente andando com quem não é para andar. Era em Maracombe. É essa. Tem muita gente que se aproxima não é porque quer te ajudar. É porque se sente feliz quando vê você chorar. Tem muita gente que se aproxima não é como um ombro amigo. É mais fácil saber quem está comigo quando eu tenho conquistas do que quando eu estou na tristeza. Agora Davi já sabe quem é quem. Davi sabe com quem ele quer contar. Então ele vai se posicionar. Diga bem alto. Posicionamento. Me fará. Me fará romper barreiras. Ele se posiciona. E agora ele precisa romper para o lado onde os amalequitas foram. E quando no meio do caminho Deus coloca o menino. O homem que havia sido desprezado por eles. É este homem que vai entregar toda a estratégia. É este homem que vai falar tudo para eles. E quando eles chegam lá. E eu estou correndo por conta do tempo. E quando eles chegam diante deles. Irmãos. Deus é perfeito. Ele sabe trabalhar. Talvez a gente olhe para o cenário da nossa situação e diga. Senhor não tenho saída. Não tem como eu sair do cenário em que eu estou. Deixa eu dizer algo para vocês. Com 12 anos de idade minha mãe faleceu. Eu nunca fui criada num lar evangélico. Meu pai foi embora com outra mulher. E meu pai dizia que era católico. Porque nem isso ele era. E ele foi embora. E ficou dois adolescentes em casa. Eu e meu irmão. Os meus outros dois irmãos casados. Para você entender o poder que tem uma palavra dentro da vida de alguém. Quando ela é posta em prática. Queridos. Eu estava dentro de casa. E uma tia minha disse. Cida vamos a igreja. Eu disse igreja vamos. Quando eu cheguei lá. No meu tempo. Era escolinha para tudo. Não que eu seja velha. Mas era escolinha dos adolescentes. Era escolinha dos jovens. E naquele dia o pastor. Ancião já. Ele pegou no microfone e disse. Igreja. Jesus. Jesus. Está na casa. E aquilo me chamou uma atenção Cecília. Eu disse. Jesus está na casa. E eu não vi. Eu era uma criança. Porque no meu tempo. Adolescente. Brincava de boneca. E eu disse. Onde está Jesus? Pronto. Quis saber. Fiquei no culto. Falei para a minha tia. Daqui eu não saio. Porque eu preciso saber. Onde está Jesus? Porque eu não vi ele. Meu sonho é ver Jesus. E minha tia disse. Minha filha. Tu não entendeu? Eu falei. Eu entendi que ele disse. Que Jesus está aqui. Eu quero ver onde. Porque eu preciso ir falar com ele. Eu preciso que Jesus vai morar comigo na minha casa. Porque o pai foi embora. A mãe morreu. E eu preciso de Jesus lá. Para ser a nossa companhia dentro de casa. Irmão. Deixa eu dizer para vocês. Jesus levou a sério esse negócio. Ele foi para a minha casa. E teve um dia que eu acordei e disse. Deus. Eu quero comer uma bolacha. E eu olhei para o meu irmão e disse. Não tem nada dentro do armário? Ele disse. Não tem. E eu disse. Eu vou pedir para Jesus. Porque ele mora aqui. E meu irmão disse assim. Você começou a ir para a igreja? Ficou louca? Eu disse. Não. É porque eu creio que ele veio comigo ontem do culto. E ele está morando dentro dessa casa. E meu irmão disse. Você está louca. Você está com problema mental. Só que eu abri todas as portas do armário da minha casa. E eu disse. Jesus. Traz uma bolacha para mim. Não tinha arroz. Não tinha feijão. Não tinha mistura. Mas era uma criança. Eu queria bolacha, Diego. E eu lembro que eu olhei para o alto. E disse assim. Deus. Eu não sei onde meu pai mora. Não sei nem o nome da mulher dele mais. Mas traga ele aqui com dinheiro, por favor. Para ele comprar uma bolacha para mim. Irmãos. Eu não sabia. Mas isso era uma oração. De alguém que entende. De alguém que entende. Que quando Deus quer fazer o sobrenatural na vida de alguém. Ele não precisa de retardalhaços. Para recomeçar. Não precisa de grandes tempestades. Para mostrar para alguém. Que ele está ali. Quando foi meio dia. Isso era nove da manhã. O meu pai chega. O meu irmão disse. Ah, coincidência. O pai chegou. Eu glorifiquei tanto ao Senhor. Porque meu pai olhou para mim. E disse. Vamos no mercado. E eu fui no corredor da bolacha. Eu disse. É uma bolacha. E eu fui para casa. E eu disse. Senhor. Me deixa de conhecer. Um pouco mais. Acabou tudo de novo. E eu orei. Só que dessa vez. Eu fui ousada. Porque existem situações. Que para a gente subir de nível. A gente precisa ser ousado. Eu peguei nas mãos do meu irmão. E disse a ele. Você vai vir aqui comigo. E ele disse. O que você vai fazer? Eu disse. Você vai olhar. O que eu vou fazer? Eu abri todas as portas do armário. E disse para ele. Agora a minha vontade é de um Danete. Quem lembra daquele Danone? Danete? Pois é. Gosto muito. E eu disse. Deus. Eu quero um Danete. E eu falei. Senhor. Prova para ele. Porque eu já sei quem tu és. Quando o crente está ancorado nele. Ele entende. Que não são as guerras. A ausência de Deus. Não é porque a dor chegou. Porque a enfermidade chegou. Porque a guerra chegou. Porque eu perdi tudo. Que ele não está comigo no cenário. Eu chamei ele. E disse. Eu quero Danete. E aí o meu irmão olhou. E disse. Você está com problema. E eu disse para ele. Ou você pede. Ou você não come. E ele disse. Eu não vou perder. Porque você está debilóide. Irmã Silvana. E eu disse. Então eu peço. Deus. Eu quero Danete. E prova para ele. E ele não vai comer do meu Danone. Jesus. Irmão. Jesus tinha um segredo comigo. Meio dia. Quando deu meio dia. Alguém bate no portão. Meu irmão atende. Sempre o incrédulo. Vai na frente. E aí quando ele atendeu. Ele disse. Pois não. É aqui que mora. Eu não gosto muito desse nome. Mas. É aqui. É aqui. Pode chamá-la por favor. Eu disse. É o pai. Irmãos. Eu fui ansiosa. E quando eu cheguei. Lá tinha um caminhão. E quando eu olhei. Escrito o nome do supermercado do bairro. E eu disse. Moço. Fale daí. Ele disse. Não dá. Porque tem entrega. Eu não tenho dinheiro para pagar. Ele disse. Já foi pago. Abre o portão. Abre o portão. Abre o portão. Ah irmão. As caixas começaram a subir. Quando eles estavam desembacotando tudo. Eu olhei para o Danete. E disse. Ele é vivo. Ele mora aqui. Ele cuida de mim. Ele cuida da minha casa. Ele cuida da família. Ele cuida. Porque ele é. E nesta manhã. Eu vim aqui liberar uma palavra. Não importa a dimensão da perda. Ele está chegando. Para trazer o equilíbrio. Ora para a caminhão. Ora para a salve. O Espírito Santo do movimento. Vai entrar dentro da tua história. Ora para a salve. Mas ora por que você disse isso? Irmão. Não é pela grandeza do milagre. Mas é porque quando eu olhei para o chão. O meu irmão estava de joelhos chorando. Dizendo. Eu quero esse Jesus. Foi a minha primeira alma. Que eu ganhei para Jesus. Irmão. Dentro de casa. Sabe o que é isso? Para de pôr força na guerra de fora. E começa a pôr equilíbrio dentro. Começa a pôr equilíbrio dentro. Porque Ziclac. Vai ser reconstruído. Eu vim aqui. Profetizar sobre a tua vida. Reconstrução. Eu vim aqui. Profetizar que tudo que está fora do lugar. Vai voltar pelo poder da palavra de Deus. Tudo aquilo que você foi saqueado. Diz o Senhor. Nesta manhã. Eu já preparei o lugar exato. Para te entregar. Eu já coloquei pessoas no meio do teu caminho. Para ser ponte. Para te levar ao lugar. Onde tem o milagre. Recebe milagre aí. Da parte de Deus. Nesta manhã. Resultado da história. Davi chega. Onde é proposto por Deus. Davi recupera suas esposas. Recupera os servos. Recupera os idosos. Recupera as crianças. Ainda traz despojo. Sabe o que é isso? No meio da guerra. No meio das perdas. E no meio das dores. Eles sempre usam o improvável. Para mostrar. Que Ele é Deus. Ele sempre vai usar cenários. Que você não está habituado. Sabe por que você está dentro deste cenário? Porque dentro deste cenário. Você não tem experiência. Sabe por que Jesus e seus discípulos. É dentro do barco. Atravessando. Porque eu quero levar vocês. Naquilo que vocês têm maior conhecimento. Para provar. Que quanto maior conhecimento. Nenhum conhecimento vocês têm. Onde você tem mais equilíbrio. Onde Deus leva a gente. A um nível. Do limite. Para mostrar que Ele é o Deus do monte. Deus do vale. É o Deus que trabalha. E nessa manhã de hoje. Eu vejo Deus trabalhando de uma maneira tão linda. Enquanto eu estava sentada ali. Eu via a mão a mão. Entrando dentro deste lugar. E fazendo exatamente assim. Como uma galinha faz com seus pintainhos. E eu perguntei. Senhor o que é isso? Ele está dizendo. Eu estou guardando. Preservando. Porque hoje eu estou marcando este dia. Para algo surpreendente. Alguém pensou que só ia recuperar o que era teu. Só que Ele está dizendo. Além do que você vai recuperar. É o milagre que eu já estou trabalhando do outro lado. Tem despojo para alguém hoje aqui. Além daquilo que você imagina. Sabe por que tem pessoa chorando? Porque eu vejo um amigo espírito trabalhando na vida de alguém. Com uma velocidade muito rápida. Vai ter testemunho. Vai ter testemunho para você. Entenda. Cicláguia só foi afetada para o Senhor mostrar quem está contigo. Cicláguia só foi destruída. Só para Deus mostrar quem são as pessoas que estão com você. Agora você já sabe? Que aí no meio tem contendeiro, fofoqueiro e aqueles que querem te matar. Mas não mandem embora não. Porque eles precisam estar bem perto para ver o que Deus vai fazer na tua história. Dentro dos 600 homens, haviam traidores, egoístas. Aqueles que não queriam repartir. Aqueles que não queriam abençoar. Só que Deus posicionou Davi. Ele viu quem é quem. E agora a postura dele vai mostrar a autoridade que o céu deu para ele. O céu conta contigo nesta manhã. E hoje nesta manhã. Eu não vim profetizar só uma bênção. Só restrita. Só saúde. Não. Deus está dizendo que é muito alegre. É muito alegre. Hoje nesta manhã o céu está muito baixo. Existem movimentos de Deus aqui. E para algumas pessoas Deus está dizendo recomeços. Não precisam de estardalhaços. Recomeços para muita gente hoje aqui. Tem recomeços do céu. E aí talvez você esteja olhando e dizendo. A cidade está queimada. Como eu vou recomeçar? Tudo acabou. Como eu vou recomeçar? Viva o novo de Deus. Porque de certo. Ele fará coisas maiores. Levante a tua mão para cima e diga glória a Deus. Levanta a tua mão e diga ao céu. Eu recebo essa palavra. Porque essa palavra veio do trono de Deus para a tua vida. Ei. Não traga o teu passado para o presente. Porque isso pode interromper. A dor ficou para trás. O choro ficou para trás. O medo ficou para trás. Se posicione porque você é líder. Se posicione porque você foi chamado para ganhar a guerra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.